O Superior Tribunal de Justiça tem oito entradas, entre elas de pedestres e de veículos. Em frente à entrada Golf 5, existe um estacionamento público com vagas reservadas para pessoa com deficiência. A entrada é acessível e tem rebaixamento para cadeira de rodas. Para chegar até o prédio de acesso ao plenário, sessões, turmas e corte especial, siga em frente. Você vai passar pelo estacionamento dos carros oficiais do tribunal e pelo de moto. Depois, vire à esquerda em frente à portaria dos prédios Ministros 1 e Ministros 2. Você vai chegar em uma escada e rampa com corrimão. Cuidado com a inclinação da rampa. No final, haverá dois prédios redondos. Vire à direita e atravesse a faixa de pedestres. Você chegará no prédio dos plenários. Suba pelo elevador. Até o segundo andar, onde ficam as turmas, sessões e a corte especial. No local, seguranças orientarão onde fica cada uma delas. No primeiro andar do mesmo prédio está o plenário. Vire à direita e siga pelo corredor. Ele estará logo depois da porta de vidro.